Que que mande a canção Mãe, mãe, só lutea, tu que te ama Se acabou, se acabou Como tu vagado De tuas em reina De tuas em reina De tuas em reina Te acabou, se acabou Tudo e yepir那叫na Eu trai o meu amor De tuas em reina De tuas em reina De tuas em reina De tuas em reina Me avise De tuas em reina O caroval Sargavô, sargavô Magavatu, magavatu Detumaz, ebraíma Perêutu, que O cablo Perêutu, que E me sentia Ya, ya, ya